O que é o Evangelho? Olá, espero que você esteja bem e nós estamos aqui mais uma vez só que dessa vez para darmos início ao estudo do livro de Romanos, hoje o capítulo 1 mas antes é necessário a gente lembrar de tudo aquilo que temos sugeridos aqui em cada um dos vídeos então começando pela leitura da Bíblia, nós desejamos e é o desejo do nosso coração que você venha ler a Bíblia toda e para isso nós estamos sugerindo a leitura da Bíblia 365 nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um Salmo e um trecho de Provérbios a gente também tem pedido para que você não apenas curta, mas compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas e temos pedido também para que você venha participar de um dos estudos que nós proporcionamos aqui na igreja então as segundas-feiras à tarde nós temos o estudo do Sermão do Monte à noite nós temos o Panorama Bíblico na quarta-feira de 7 às 8 o estudo do Sermão do Monte na quinta-feira à tarde à noite o estudo do livro de Atos e no domingo a gente tem estudado Primeira Pedro então venha e participe de um dos estudos porque certamente você será muito abençoado e terá sua vida então edificada participe de um dos estudos ou pelo menos um dos estudos e depois dessas sugestões desses pedidos, dessas orientações eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1 ler apenas dois versículos que é o versículo 16 e 17 então a partir do versículo 16 diz não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo viverá pela fé esse versículo 17 marcou a vida de Martim Lutero e foi ele então o precursor o ícone da reforma protestante vários teólogos ao longo dos séculos foram impactados pelo livro de Romanos então Lutero escreveu um estudo do livro de Romanos e John Wesley foi tocado por ele teve a sua vida transformada a partir da introdução do livro de Romanos o próprio Agostinho Agostinho de Ipona na igreja católica conhecido como Santo Agostinho a vida dele também foi mudada a partir de um trecho do livro de Romanos então privilégio que nós temos aqui de falar o livro de Romanos então indo agora para o texto em si Paulo vai falar que ele não se envergonha do Evangelho e em outro trecho ele vai falar que o Evangelho é uma loucura porque precisamos conceituar o Evangelho e a partir daí podem entender esse não envergonhar de Paulo do Evangelho o Evangelho a gente vê descrito ali em Colossenses capítulo 1 no versículo 21 22 e 23 Colossenses escrito também por Paulo e ali no versículo 23 termina o versículo Paulo falando que esse é o Evangelho do qual eu, Paulo me tornei ministro então o que é o Evangelho no versículo 21 ele vai falar e agora eu vou estar parafraseando então o texto bíblico ele fala então que antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos e no versículo 22 ele fala mas agora pelo sacrifício do corpo físico de Jesus ele, Jesus nos apresenta diante dele o Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação e aí no versículo 23 ele fala desde que fiquemos alicerçados na fé e a fé é a gente entender compreender acreditar verdadeiramente que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar por isso que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho porque para o homem natural é um desafio entender que não tem o que ele faça para ser salvo e somente o sacrifício de Jesus pode salvá-lo e por isso então Paulo vai falar que não se envergonha dessa mensagem porque o Evangelho a palavra Evangelho no grego significa Boa Nova uma boa notícia e a boa notícia é exatamente essa de que Jesus então ele morreu ali na cruz do Calvário para nos salvar como diz lá em João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna então para o homem natural isso é uma loucura como assim eu não preciso fazer nada eu não tenho que fazer nada então o sacrifício de Jesus é suficiente como a gente falou aqui no início o Martim Lutero que é o ícone ali o principal ali da reforma protestante e ele então foi transformado a partir do versículo 17 mas o lema da reforma protestante eram os cinco solas né e ali então um desses solas que solas ali significa somente é solo cristos então é somente cristos sacrifício de Jesus ele é suficiente é só o sacrifício de Jesus e no versículo 16 então ele vai continuar falando que ele não se envergonha do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então é o poder o evangelho é o poder para nos salvar e é só através do evangelho e o evangelho como eu já falei Colossenses capítulo 1 versículo 21 22 23 sugiro que você faça a leitura do texto e depois entrando no versículo 17 ele fala porque no evangelho é revelada a justiça de Deus porque que no evangelho é revelada a justiça de Deus porque Deus é justo e por ser justo uma vez que é quebrado o mandamento e a gente cita e tem como base os 10 mandamentos e todos nós quebramos os mandamentos uma única vez que você quebra o mandamento você se se torna então réu então a partir daí que o que houve a quebra do mandamento então Deus como um Deus justo ele precisa trazer essa punição e a punição caiu sobre Jesus Cristo então por isso que é o sacrifício dele eu não consigo porque eu não tenho como morrer por mim porque eu já estou condenado por causa do meu pecado então eu já sou réu eu não tenho como pagar o pecado só um inocente para pagar o pecado no meu lugar só alguém que não tenha a culpa então é isso que o texto bíblico está falando porque é no evangelho que é revelada a justiça de Deus Deus é um Deus justo tanto que o meu pecado foi punido só que ele foi punido em Jesus então o no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé desde o início até o fim é pela fé então o que é a fé é eu acreditar que o sacrifício de Jesus é suficiente para me salvar que através do sacrifício dele então o meu pecado já foi pago não tem o que eu faça é Cristo que faz por mim e isso é suficiente o que acontece é que algumas pessoas entendem que como Jesus já morreu então eu posso já morreu pelos meus pecados então eu posso levar a vida de qualquer jeito porque o preço já foi pago e isso não é bem uma verdade porque como nós já falamos aqui e foi no estudo de atos título era que a salvação ela é de graça mas ela não é barata a salvação custou muito caro a salvação custou a vida do nosso Senhor e Salvador a minha salvação para eu ser salvo ele teve que morrer e a vida dele não tem dinheiro não tem nada que se faça no mundo para poder pagar essa morte dele no meu lugar essa morte dele no nosso lugar então eu preciso ter frutos de arrependimento porque eu preciso entender que eu merecia realmente morrer e ir para o inferno e que se eu vou passar a eternidade com Deus é única e exclusivamente por causa do sacrifício de Jesus e por isso tudo o que eu vou fazer é a partir da gratidão então quando a gente vê os escritos de Paulo para você ser cheio do Espírito Santo e aí você pode ler em Efésios capítulo 5 do versículo 18 até o 21 Paulo vai falar de quatro coisas para ser cheio do Espírito Santo que é o que você fala para o outro que é o que você fala para você que é o ser grato e o que é o sujeitar são as quatro coisas que demonstram se você está cheio do Espírito Santo então uma delas é a gratidão então a sua vida tem que ser uma vida de gratidão você tem que viver como quem é grato a Deus pelo que ele fez por você que é impagável então meu irmão o desejo do meu coração é que você entenda o que é o Evangelho entenda o conceito do Evangelho entenda que a vida de Jesus que ele deu ali na cruz do Calvário por nós tem um preço impagável e que por isso nós devemos viver uma vida de gratidão então seja grato seja extremamente grato agradeça agora a Deus e que o Senhor te abençoe por isso viver agora e Нов eu